Tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre como eu gosto de colocar aqui um momento gostoso e especial pra mim. Um momento do nosso encontro diário, onde eu possa entrar na sua casa, ficar aí do seu ladinho e conversar com você sobre temas relevantes pro nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia a cada dia conosco, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem entendido o tamanho do nosso desafio e por isso você ora por nós. E precisamos muito da sua oração, precisamos de joelho no chão pra que possamos aí seguir e cumprir os nossos desafios diante, inclusive do desafio da digitalização. Muitíssimo obrigada também pela sua contribuição. Qualquer valor que você contribua, ele faz diferença e nos ajuda, porque quem trabalha com esses valores é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham, que ele possa atender os desejos do seu coração. Ele dá vitória a cada dia e lhe dá também submissão e obediência à vontade dele, porque isso faz toda a diferença. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, porque na verdade o envelhecimento da população é uma realidade absolutamente inquestionável. Hoje os idosos já representam cerca de 13% da população brasileira e há indicações de que nos próximos anos, isso, próximos anos curtos, 25 anos, por exemplo, isso vai dobrar. Há algumas organizações que têm se preocupado com esse crescimento e têm tido atenção a ele, mas na verdade esse é um assunto que merece e precisa da atenção da sociedade como um todo. Aqui no Cabeça Pra Cima, programa de hoje nós vamos falar sobre envelhecer, dando início a uma pequena série sobre esse tema. Começamos com o nosso informativo. De 1940 a 2015, a esperança de vida do Brasil para ambos os sexos passou de 45 para 75 anos, um aumento de 30 anos. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu de 146 óbitos por mil nascidos vivos para 13 óbitos por mil, uma redução de 90%. Todas as idades foram beneficiadas com a diminuição dos níveis de mortalidade, principalmente as idades mais jovens, nas quais se observam os maiores aumentos nas expectativas de vida, com maior intensidade na população feminina. Em 2015, a unidade da federação com maior expectativa de vida foi Santa Catarina, com 78 anos. No outro extremo estão o Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos, 70 anos. Alagoas tem a menor esperança de vida para os homens, com 66 anos. E Roraima com a menor para as mulheres, com 74 anos. É isso aí, queridos. Nosso tema de hoje é o tema envelhecer. Precisamos falar sobre esse tema, precisamos criar massa, criar atenção da sociedade como um todo. Porque, afinal de contas, quem de nós não vai envelhecer, não é mesmo? Começamos uma série sobre esse tema. É isso aí. E hoje, para começar a falar sobre ele, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Técio Rocha. Ele que é endocrinologista e também sócio do Mandala Senior Living. Muitíssimo obrigada. Primeira vez aqui no Cabeça Pra Cima. Exato. É uma honra estar aqui conversando sobre o envelhecimento como um todo, né? Ainda mais numa população que, quando eu comecei a estudar, era tido como o país do futuro. Era um país de jovens. E hoje houve a inversão da pirâmide. Então, hoje nós somos um país que está envelhecendo e que, em 2025, serão 65 milhões de pessoas acima de 60 anos. Onde a nossa maior preocupação é onde está a infraestrutura para dar qualidade de vida a essas pessoas. Porque ficar com idade não significa estar doente, né? Envelhecer não é um processo de adoecimento. Só faz parte da vida. E a nossa preocupação como médicos é dar qualidade, é dar sentido a essa vida, principalmente depois da aposentadoria e que os filhos vão embora deixando o lar vazio. O bendito ninho vazio, né? Exato. Que muitas vezes derruba as pessoas e a gente precisa realmente ter atenção para isso. Vamos conversar sobre essa história, né? E eu espero que a gente continue pensando, apesar do envelhecimento da população, que o Brasil é um país do futuro. Com certeza. Também conosco a Cristina Goldsmith, Cristina que é consultora e professora de MBA da FGV, voltando aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Prazer todo meu, Celeste. Muito bom estar aqui no Cabeça para Cima sempre. E para falar de um tema tão relevante para a nossa sociedade, para o futuro da gente, né? A gente pensar em longo prazo, pensar nas questões que perpassam o envelhecimento do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da sustentabilidade. Sob todos os pilares da vida, né? Incluindo saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros aspectos que tangenciam a sustentabilidade que a gente precisa construir para poder encarar um país, encarar uma realidade social com pessoas mais velhas. Aspectos de infraestrutura, aspectos relacionados às relações de trabalho, às próprias relações sociais. Então, merece uma série. Então, aí, é o que a gente quer fazer, porque num programa não dá para esgotar esse assunto, né? Você é daquele grupo de instituições que tem foco nesse assunto, que tem tido preocupação com a questão do envelhecimento e o que a gente quer é ganhar adeptos, né? Porque realmente é um tema que precisa de atenção da sociedade como um todo, né, Cristina? Isso aí. Gente, e completa o nosso time de hoje, o Carlos Durval Morelli, Carlos é médico ortopedista, também já esteve aqui com a gente. Muito obrigada por estar novamente aqui no Cabeça. Ok, muito obrigado. Agradeço imensamente para... É uma honra estar aqui com vocês. Cada vez que eu venho aqui, me sinto um pouco maior. Obrigadíssimo. E, óbvio, vamos falar do envelhecimento, falar algumas coisas relacionadas ao lado ortopédico, né, mas de maneira ampla, de maneira geral, como eles bem colocaram. Quer dizer, na verdade, o crescimento da faixa etária do idoso é inevitável, até porque o nosso envelhecimento começou no nosso nascimento. Então, assim, a nossa célula está em crescimento, está em evolução e vamos conversar um pouco sobre isso. A gente nunca se liga nisso. Talvez essa consciência, ela precise ser desenvolvida, de que a gente começa a envelhecer, é quando é gerado, né, na verdade, porque aí começa sendo formado, vira um ser integral ainda no útero materno, depois sai, começa o processo de vida e já começa a envelhecer, né. Se a gente entender esse processo como um todo, a gente vai começar a cuidar da velhice bem antes, né, e isso talvez faça toda a diferença, de fato, faça toda a diferença. Pois é, a gente está aí falando, população brasileira hoje 13% já de pessoas idosas, chamadas, né, consideradas idosas, com uma perspectiva de aumento dessa população. O que mudou na realidade da vida que faz com que hoje, quais são os fatores, né, que fazem com que a população de idosos, ela esteja crescendo e crescendo, assim, nessa proporção? Porque não é um crescimento, que a gente pode dizer, tão suave, é uma, tem uma velocidade aí considerável, né. Se em tantos anos são 13%, em próximos 25% a gente tem perspectiva do dobro, caramba, alguma coisa tem que ter mudado nessa história. O que é que mudou? O que mudou foi antes, né, que a gente acertou como proteger mais as crianças, então foi aquele índice que foi passado, né. O índice de mortalidade na infância diminuiu muito, com o avanço da medicina, né, o índice de mortes cedo, ainda precoce, como era no Brasil de 1960, a pessoa morrer por volta dos 50, 60 anos, parou. Hoje nós somos um país com um índice de sobrevida muito maior, né, então com isso engorgitou mais essa população, a população de mais idade. Foi isso que deu essa alternância nessa nossa pirâmide, né. E hoje nós nos encontramos com outro desafio, como fazer a vida valer a pena de uma idade pra frente, já que nós como humanidade não estávamos preparados pra isso. Então é um desafio pra todos, mas nós queremos fazer isso com alegria, com vida e com qualidade de vida. É verdade, porque quando chegava assim, 50, 60 anos, é tipo assim, daqui pra frente é preparar pra morrer, né. Exato. E agora a história é diferente. É, agora tem uma palavra que descreve muito bem isso, né, a longevidade. Nós estamos vivendo mais. A pergunta que fica é com que qualidade nós estamos aproveitando esse maior período de vida, né, além da regulação da taxa de mortalidade na população jovem, a gente tem avanços também, a gente, tô sentada aqui no meio de dois médicos, né, e vou só provocar eles. A gente tem muito avanço com relação, né, a ferramentas, a possibilidades do ponto de vista médico, né, de se manter as pessoas vivas por mais tempo, né. A medicina avançou muito em relação a pesquisar doenças que antes, né, encortavam o ciclo de vida por não terem cura, por não terem uma resposta ainda, e a gente hoje também tem, vocês me corrijam se eu estiver errada, né, uma prevenção muito maior, né. A gente tem pessoas que encontram condições de viver mais porque fazem ações com relação a preservar a sua longevidade, a sua capacidade de viver mais, mais precocemente. Então, é uma combinação de fatores que resultou em longevidade, a gente está vivendo mais tempo. E o bônus demográfico no Brasil, quer dizer, a oportunidade que demograficamente a gente tem uma população mais jovem, maior, que pode sustentar uma população mais velha que ainda é menor, ele está se fechando. E isso é uma questão para a gente tratar junto com a longevidade. Aliás, o Brasil está absolutamente envolvido com essa questão aí, né. No momento, a crítica. A população jovem reduzindo, a população mais idosa aumentando, e o assunto não é outro a não ser previdência, né. Previdência, mas não é o tema do nosso programa de hoje, embora seja uma preocupação real, e vai fazer parte da nossa série, sem dúvida nenhuma. Eu queria, a Cristina falou numa questão agora, que é uma questão que sempre chama a atenção. As pessoas estão se cuidando mais mesmo? Essa realidade de que as pessoas estão se cuidando mais, por isso elas estão vivendo mais tempo? Porque a gente sempre, né, tem falado aí nas questões de saúde, na importância das pessoas se cuidarem. Até ali no nosso informativo falou, as mulheres, elas vivem mais do que os homens, elas se cuidam mais? Então, em termos, a gente, se conseguir fragmentar isso, você vai encontrar uma fatia da população que se cuida, uma fatia das mulheres que se cuidam, mas isso não é bem, é, modo geral, não. Então, pegando um gancho do que ela disse, uma coisa extremamente péssima para a humanidade, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente salutar para o avanço da medicina, é uma guerra. Então, quando a gente falou em Primeira Guerra, em Segunda Guerra Mundial, e se a gente reportar a essa época, a gente vê que a qualidade de vida e do envelhecimento, muitas das vezes, foi limitada em função do massacre que foi a Segunda Guerra Mundial. Em compensação, na guerra, o cidadão estava lá, o guerreireiro, o soldado, levava um tiro, levava uns explosivos, alguma coisa que gerava uma lesão. E isso, para a medicina, é muito bom, porque isso faz a medicina evoluir muito rápido. O soldado que tem uma fratura de fêmur, na guerra, foi desenvolvido o masto de cúncia, que é um mecanismo cirúrgico, você fez uma recuperação muito rápida para botar o soldado no campo de novo. Quer dizer, você revitalizou o soldado para isso. E isso, assim, acaba sendo bom no sentido de que você contribui para uma evolução mais rápida de uma tecnologia que acaba sendo implantada, desenvolvida e melhorada, para a gente colocar em prática na nossa vida. Mas a gente prefere que essas coisas sejam desenvolvidas sem guerra. Sem guerra nenhuma. Sem guerra. Que a tecnologia venha, que os recursos sejam descobertos, sem guerra já chega. Mas foi um fator que acabou evoluindo, assim, para o desenvolvimento das próteses, que no envelhecimento, as articulações, né, que são limitadores, né, as artroses de joelho, de quadril, assim, você, tendo essa artrose, você fazia com que esse idoso ficasse acamado, ficasse na cadeira de rodas, ficasse em casa, ficasse no sofá assistindo a novela dele, esperando a hora de dormir. E com isso, não, essa evolução permite hoje você fazer uma cirurgia, colocar uma prótese e a pessoa se restabelecer. Ela voltar a ter a vida, voltar a ter o convívio. Isso é fantástico, né? A gente vê os atletas aí, atletas paralímpicos, né, competindo com próteses incríveis, né, podendo ter uma vida, que a gente pode chamar, assim, de uma vida plena, né, a partir de recursos. Porque o que valoriza ali não é o resultado final da competição. E sim a história da vida inteira, né? É isso aí, é isso aí. Eu sei que para muitos é difícil, mas é mais importante a gente competir do que, na verdade, a gente ganhar, né? Porque você, quando você está competindo, você está ali, está na batalha, está lá, está vivendo, né? E isso faz muita diferença. Eu tenho uma questão que é assim, parece incoerente e talvez o nosso endócrino, nosso endócrino aqui possa nos ajudar muito em relação a ela. Porque a gente vive um tempo, especialmente quando a gente fala de alimentação, né, é de muita complexidade, de muita complexidade. A gente vê, caramba, quando a gente pensa em alimentos naturais, a gente vai para o agrotóxico. Quando a gente pensa em carnes, quando a gente pensa em carne, tem o problema do papelão, do não sei o quê. Quando a gente pensa em peixe, tem problema do iodo, do não sei o quê. Do cianeto. Que coloca lá na água. Para onde a gente vai, parece que não tem muito jeito. A gente esbarra. Quando a gente pensa no nosso sistema de saúde aqui no Brasil, caramba, né? É quase que sem alternativa, quase que sem solução. Mas ainda assim, as pessoas estão vivendo mais. Qual é a mágica dessa história? Logo depois do nosso intervalo, vou dar uma paradinha aqui e a gente volta já já. Vamos lá. Hoje, o primeiro programa de uma série falando sobre o envelhecimento, sobre a longevidade, né? Você, está onde? Você já é um idoso, né? Dentro do bloco da população considerada idosa. Você é um jovem e, de repente, está achando que esse programa não tem muito a ver com você. Olha lá, não é bem assim? Acompanhe a gente, porque todos nós envelhecemos. E, na verdade, como até já foi dito aqui, bastou nascer, já está envelhecendo. E a gente tem que cuidar disso sempre. E o grande desafio é chamar a atenção da sociedade para esse fato, para que a gente possa garantir uma população saudável, uma população ativa. Na verdade, pessoas felizes, mesmo na idade mais madura, né? E aí, doutor, mas essa história, alimento, se a gente vai para legumes e verduras, é problema para carnes, para peixes, para saúde? E, ainda assim, a população está ficando mais idosa. Qual é a mágica? Esse é o melhor retrato que mostra que o ser humano evolui, aprende, né? Tem um ditado de 1728 que diz o seguinte, Se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não cumpririam as primeiras e não comeriam as segundas. E o que a gente tem visto no Brasil é que o ditado permanece, mas com um grau de evolução um pouquinho maior, né? Hoje, o detalhe é se tem uma população de bactéria X ou Y. Ou seja, os temas continuam o mesmo. É o eterno retorno nitiniano, né? Sempre as questões são as mesmas. Só que a gente sempre se posiciona com uma maturidade maior, porque nós vivemos mais. Mas, efetivamente, ainda estamos engatinhando em termos de aprendizado humano. Veja a nossa relação pessoal nas ruas. Ainda está evoluindo. Ainda estamos muito próximos da barbárie que achamos que estamos longe dela. A medicina evolui junto com o ser humano. E evolui junto com essa consciência do que é viver. A nossa evolução não se preocupa apenas com dados técnicos, né? Então, eu vou te mostrar um caso. Você, por exemplo, na sua infância via os seus pais e seus avós conversando. Será que o ovo é bom ou é ruim para a saúde? Hoje nós sabemos que é bom. Isso é só um dado técnico. Mas existe um dado existencial, um dado de postura, né? E hoje a postura é que a pessoa com mais de 60 anos, ela não é velha. E ela não se aceita velha. Ela quer viver jovialmente até a última gota. E para isso existe essa tecnologia médica. Que assim como disse você, vem evoluindo a cada dia, né? Hoje o doutor, por exemplo, consegue tratar uma osteoporose de uma forma fácil, rápida. Mas efetivamente, aquela cabeça está pronta para continuar vivendo? É essa qualidade de vida, esse compromisso com a qualidade de vida aplicada à longevidade que nós médicos estamos desenvolvendo hoje, né? Então, hoje, em tornar-se mais velho, quando você já se aposentou e a sua família saiu de casa e a sua vida ficou meio vazia, né? Esse é o momento que nós trabalhamos agora em medicina, né? Ao invés de você achar que a sua vida ficou vazia, por que você não percebe que foi o mundo que se abriu de novo para você? Que é a possibilidade de uma segunda adolescência, quando o mundo todo está aberto para você. É isso que nós convidamos as pessoas com 60 a mais para fazer hoje. Perfeito. E aí, só me permite duas coisinhas para eu não me perder. Dois destaques na sua colocação, né? Um é sobre a questão da aceitação da velhice, né? As pessoas não se aceitam velhas. Que essa, não se aceitam velhas, e eu acho que foi esse o conceito que você... Não se querem velhas. É perfeito. Elas encaram a velhice de uma outra forma, porque quando elas não se aceitam, no sentido de aceitar, de lutar contra a velhice de um ponto de vista ruim, isso é muito ruim, né? Porque quanto mais a gente entende e aceita que é um processo natural, melhor a gente vai viver essa história, sem dúvida nenhuma, né? Então, é aceitação nesse sentido mesmo. E o outro destaque é para a importância da gente criar essa consciência da necessidade da gente viver e da gente ter a consciência social do envelhecimento, da sociedade como um todo, das pessoas, porque é isso que vai fazer, vai permitir um olhar para a geração de infraestrutura e daquelas coisas todas que a Cristina gosta de falar. E aí entra o recorte que eu ia fazer aqui, né? Esse convite a lidar com longevidade, a conviver com longevidade, a refletir sobre a longevidade e ir além do processo reflexivo, né? Partir para a ação, como é que eu vou interagir com esse elemento, ele precisa ser ampliado, né? Eu não vou esperar chegar aos 55, 50 ou 58, quando eu já começo a sentir outros efeitos, que não são só aqueles do relacionamento familiar, mas os do mundo do trabalho, da convivência em sociedade, que me provocam, que começam a suscitar essa consciência de que eu estou envelhecendo, eu estou ficando velho, eu já não tenho mais certas facilidades nem fisiológicas, né? Do ponto de vista do funcionamento do meu corpo e nem de acesso a outras coisas que eu tinha quando era mais jovem. Isso precisa ser antecipado ou a gente precisa ampliar mais a hora em que essa conversa começa, né? Você hoje pensar em termos de longo prazo, né? Isso anda de mão dada com você entrar nessa conversa com a possibilidade de uma vida mais longeva. O que eu estou construindo hoje, aos 35, aos 30, para que quando eu tenha 60 anos, eu consiga ter os recursos, eu consiga ter a vida que eu estou vendo, antecipando, né? A cena que eu estou vendo. Agir antes da limitação. Antes da limitação. Como é que eu estou cuidando das minhas articulações? O que eu estou fazendo com o meu joelhinho? Eu, inclusive, sempre brinco com isso, que eu adoro um salto alto, então eu falo, ah, meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu joelho? Porque eu vou precisar muito dele daqui a 10 anos, 20 anos. Então, essa perspectiva, isso é uma forma de funcionamento, isso é um modelo mental que a gente precisa cuidar melhor de desenvolver. E o quanto antes melhor, porque é muito difícil a gente mudar o modelo mental, a gente mudar o comportamento decorrente dele. E aí, se esse processo não tem uma certa antecedência em relação, comparativamente, ao que acontece hoje, a gente se vê em maus lençóis ou pelo menos em lençóis delicados. Perfeito. E assim, é exatamente a ampliação dessa mente, dessa mentalidade, desse olhar, que vai permitir que, por exemplo, as articulações, quando chega naquela idade X, que elas começariam a, talvez, ter problema, elas nem tenham tanto, né? Elas já estão mais ajustadas para resistir mais e suportar esse maior tempo de vida. O funcionamento do corpo, da estrutura toda da gente, né? A mente alargada para entender que a velhice é normal, para poder usufruir daquele tempo do ninho vazio, sabendo que quando a gente casou, a gente casou para viver com o cônjuge, né? Com o companheiro, com a companheira. E que os filhos são passagem mesmo. Eles passam e vão. E a gente aprenda e pensa em construir uma vida a dois. Porque é essa que vai ficar até o fim. A gente trabalha com a consciência que a vida é passagem, né? A sua... Quando você nasceu, você nasceu e viveu na casa dos seus pais. Depois você construiu a sua casa, criou seus filhos. Agora a casa ficou grande demais. É hora de você se agrupar com amigos. Só que num ambiente festivo, porque a vida é para ser comemorada e celebrada até o final. É com isso que nós trabalhamos. Perfeito. Essa é a vida que Deus criou para a gente, que Ele pensou para a gente. Vida plena, vida abundante, né? Uma vida onde a gente possa efetivamente usufruir dela de verdade. Quais são, na opinião de vocês, hoje, assim, os maiores desafios para envelhecer? Ou se é um desafio bravo, né? Não, ou se é um desafio eterno. Assim, se você consegue, eu já consegui botar e conscientizar lá no início, na adolescência, na infância, na juventude, você consegue fazer um banco ósseo, né? Tem um acúmulo de proteínas ósseas, sais minerais. Você vai ter tanto a nível de osso e de articulação de forma duradoura e longeva. Só que, assim, não é bem assim que funciona, né? Assim, a gente encara uma situação socioeconômica no país muito difícil. Assim, a gente está falando em crise aí, né, nesses dois últimos anos, mas também não é só nesses últimos dois anos. Claro. Isso aí, se a gente pegar as gerações, assim, a gente tem muita coisa que não conseguiu ser corrigido. E hoje, quando ele falou bem da osteoporose, hoje a osteoporose é fácil de tratar. Você tem medicamento, dose única, anual. Sabe por tudo de dinheiro. É, questão financeira, né? De você ter como ofertar isso. Mas é excelente. Agora, antigamente não se falava em osteoporose, então gerou um alarme nessa doença hoje. Mas por quê? Porque a pessoa também não vivia tanto. Então, assim, ah, o osso quebrou por quê? Ele estava com osteoporose para quebrar ou quebrou por causa da osteoporose? Assim, essa celeuma, antigamente, a gente não tinha métodos para diagnosticar. A gente não tinha meios de comunicação para levar, assim, a evolução da globalização, essa evolução tecnológica, né? Essa rapidez da velocidade que hoje a gente tem, isso aos 30 anos, 40, 50, 20, a gente não tinha também. A gente já entendeu que a respeito de osso, a gente já evoluiu, mas que outros? Mas evoluiu o quê? Ele está falando de um aspecto da evolução. Mas e a consciência do uso e do desuso? Por exemplo, ele é testemunha hoje que devido, assim, o ser humano parece que há 40 anos atrás descobriu esporte. Mas ainda tem aqueles que não fazem, que é um quadro extremamente ruim, e aqueles caras que fazem demais, que acham que o corpo pode ficar sem descansar. É um outro problema de lesão, ou seja, nós temos que evoluir. Não só a ciência, não só a técnica, como a consciência, né? Então, o corpo, ele tem que ser usado e desfrutado até o final da vida. Só que você tem que saber que ele também tem a sua reserva, então você não pode desgastá-lo, né? Mas esse é que é o gostoso da coisa, porque é uma questão de evolução. E a consciência vai junto com a ciência, né? A ciência vai um pouco na frente, porque o ser humano é difícil de vir com a consciência. Mas nós vamos brigando, a gente chega lá. É, encontrar esse equilíbrio, né? Esse ponto de controle, ajustar o bom e o mal, o risco-benefício, né? O fator positivo e o fator negativo. Acho que o maior desafio nosso é esse. E esse desafio... E para isso vocês são importantes para nós também, porque sem vocês essa informação também não é levada à frente. E eu entendo que sem vocês, você está dizendo duas coisas. Sem nós mulheres e sem um programa como esse. E sem o desenvolvimento conceitual. E aí a gente entra na relação do homem, 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 né? Com a camaiúscula, do ser humano com a longevidade com longo prazo. Não é só como ele se relaciona com relação à potencialidade física do seu corpo, como ele usa o seu corpo, mas como ele se relaciona com os outros elementos da vida. A gente começa a vida em convívio com uma instituição que é a família, a gente passa no convívio com outras instituições, depois a escola, depois o trabalho, né? E por aí perpassam várias institucionalidades entremeadas. E que sentido a gente dá isso tudo? Porque além do ninho vazio, há outros déficits que acontecem a partir de determinadas idades que são decorrentes de todo esse contexto social. A gente ainda vive uma cultura no mundo do trabalho de que uma pessoa com mais de 42 anos, 40 anos, ela está velha para o mercado de trabalho. Eu sempre costumo brincar dizendo, olha, não se iludam, daqui a pouco os recrutadores só terão velhinhos para entrevistar, porque a pirâmide está invertendo. Então, se de 40 para cima está velho, daqui a 20 anos só teremos velhinhos nos processos de seleção. Então, toda essa relação do homem, do ser humano, com todos os aspectos da sua vida, como ele se relaciona com o trabalho a longo prazo, quantas carreiras cabem hoje na vida de uma pessoa, que sentido o trabalho tem na vida de uma pessoa, como ele se relaciona socialmente, que sentido tem cada relacionamento social com ele ao longo da vida, o que ele absorve disso, como ele se relaciona com dinheiro, um recurso importante para garantir sustentabilidade depois que você atinge um certo patamar de idade, porque você perde funcionalidade para o trabalho, não adianta. Por mais que queira, o seu corpo perde funcionalidade para estar no trabalho, ou mesmo a funcionalidade que um garoto de 30, 29 anos tem, uma pessoa de 60, 65, tende a não ter. Há exceções, óbvio, nos dois extremos. Mas todas essas questões precisam ser colocadas na mesa, na pauta de debate, para que a gente, do ponto de vista da psiquia, do ponto de vista do relacionamento, que a gente tem afetivo com a vida emocional, de equilíbrio emocional, a gente consiga evoluir. Eu rodo, 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 mas tem um versículo bíblico que tudo que a gente fala aqui, parece que vai lá e bate nele, eu tenho que falar ele sempre, né? Porque a Bíblia ensina para a gente que a gente não deve se conformar com as coisas desse mundo, mas a gente deve se renovar pela transformação da mente da gente, né? Então a mente transformada, e que para mim eu relaciono muito com educação, transformação da mente, mudança de mentalidade, sempre relaciono muito com educação, tem tudo a ver com quase tudo da vida da gente. Por exemplo, agora a gente está falando aqui, e um sentimento de que o principal ponto que a gente precisa trabalhar é essa questão da consciência, né? Do enxergar uma nova realidade. da gente poder, esse alargamento de mente que vocês falam. Quando a gente tem um entendimento do que acontece da população envelhecendo, e a gente tem que cuidar disso desde cedo, por exemplo, a gente vai aprender que, por exemplo, essa máquina que ela funciona, ela tem um potencial enorme, mas ela tem limites também, e que a gente muitas vezes tende a querer usá-la ao extremo durante a juventude, né? Não deixa nada para um tempo depois, de repente a gente começa a dosar, usar na juventude, mas sabendo que tem um tempo de envelhecimento, onde ela vai poder ser muito funcional se eu tiver usado dentro dos limites. Olha o manual de procedimentos, o limite da capacidade técnica dela, né? E tem a consequência, né? Tudo que você faz hoje, não é só em relação a como você cuida do seu corpo, tem um impacto no futuro. Então, é uma questão de você mudar o seu modelo mental, aplicar a seguinte pergunta, qual é o resultado matemático, né? Tendência, lá no futuro, né? Se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, do jeito que eu faço hoje, pelos próximos anos. A pergunta é simples. Se eu continuar comendo McDonald's diariamente, tomando Coca-Cola e etc, etc, né? Uma alimentação de junk food, todos os dias da minha vida, três vezes por dia, nos próximos 20 anos, qual é o resultado matemático disso? Qual é a tendência? É isso aí. Se eu continuar gastando dinheiro comprando só bolsas e sapatos, não juntar um centavo, não fazer uma poupança, qual é o resultado matemático disso? Qual é a tendência? Onde isso vai me levar? Não vai ter espaço para você guardar tanta bolsa. E eu vou ficar dura, né? Que é a pior parte, né? Porque as bolsas eu até vendo no brechó, para um brechó a gente faz mais um trocadinho, enfim, vem a adaptabilidade, né? Que você, né? Esse versículo da Bíblia me chamou a atenção para esse aspecto, né? Bem construcionista, a gente vai mudando a explicação que a gente dá para a gente mesmo da realidade. E assim a gente vai criando respostas diferentes à realidade. Mas essa perspectiva de como você lida com o longo prazo e longevidade, está de mão dada com isso, ela é fundamental. Fundamental. Preciso ir para o intervalo, estourei meio tempo. A gente vai para o intervalo e volta falando aqui ainda dessa questão dos maiores desafios de envelhecer. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, né? Falando sobre envelhecer, como sempre, um programa, assim, bastante conceitual. A gente vai conversando aqui e tudo. Dentro dessa questão, né? Dos desafios para envelhecer, ainda, claro, aberto para vocês colocarem essa visão dos maiores desafios. E como é que essa nossa sociedade hoje tem olhado para esse idoso, né? Como dá uma virada nesse olhar da sociedade para que, efetivamente, a gente consiga alcançar essas coisas que a gente está dizendo aqui, né? Um alargamento de olhar, um alargamento de mente, uma qualidade maior, uso melhor da máquina, né? Como a Cristina bem colocou, existe... Nós estamos em uma sociedade muito preconceituosa, né? Então, até 1980, acreditava-se que um cara acima de 40 já era coroa, já era idoso, né? Hoje, isso já passou, assim, para cima de 60. Mas, efetivamente, em medicina, nós só vamos ver essa limitação realmente crescente, principalmente quando o cidadão se dá como velho. Essa é a primeira coisa. Então, tem caras que com 38 já se determinaram velhos. Daí, a medicina não consegue fazer mais nada. Porque o que impera é a mente. Então, a primeira coisa, você tem que se reforçar como pessoa. E você tem que entender que a vida é do primeiro respirar ao último. E até ali, necessita do seu empenho. Porque o lado duro da vida, esse independe de você. Agora, o lado bom só depende de você. Então, você tem que ter essa consciência. E o que nós trabalhamos é... Ainda mais eu, que trabalho muito com essas pessoas 60 a mais, é exatamente dizer para elas, olha, você, graças a Deus, só passou por mais uma etapa da vida. Agora, vai chegar a etapa principal da vida, né? Que é até a tua última gota. Qual é a etapa principal? De você provar para você mesmo que você fez de você a pessoa que você sonhou, que você está em paz com a vida, que a vida não te deve nada nem você a ela, e que agora você é merecedor dessa sua felicidade, até os últimos dias, né? É a hora que a pessoa se dá de encontro consigo e interagindo com amigos, continua vivendo a vida plenamente, mas com a consciência que ser feliz, né? E ser presente, e ser real, e ser leal consigo, até o último momento, é disso que precisa a nossa felicidade. E nós, médicos, a nossa jura é curar sempre que possível, mas deixar, facilitar os processos para que essa pessoa consiga encontrar essa saúde, essa qualidade de vida, e essa capacidade de ser feliz sempre. Por isso que nós falamos para as pessoas, velho é aquele que se intitula velho. Nós lidamos com seres humanos, que ou estão mortos ou estão vivos, e nós lidamos com seres vivos. Enquanto você respirar, é hora de você viver. Então, amigo, sacuda a poeira e vamos tratar de adaptar, dentro das suas possibilidades de vida, a melhor qualidade que nós possamos imputar a ela. Perfeito. Essa construção que a sociedade faz, né? De rótulos, né? De velho, e tudo que é atribuído a esse rótulo, né? Improdutividade, inoperância, limitação, etc., acaba se tornando muito cruel, né? Em termos de resultados que isso provoca para uma pessoa que já se percebe limitada, que já se percebe, já não está bem na cabeça com o fato de ter atingido um marco cronológico. Porque 60 anos é um marco cronológico. Com certeza. 70 anos é outro marco cronológico. A aposentadoria é um evento vinculado a um marco cronológico na vida. Ela não é o fim da sua vida profissional. Imagina uma pessoa que se aposenta com 60, 65 anos, né? Cheia de experiência, cheia de coisas para entregar. Então, faz o quê? Bota o gema nela, enfia um saco na cabeça, paralisa ela porque ela está aposentada. Então, a maneira como a gente reage a esses marcos cronológicos, ela varia individualmente. E se você perde, né? Esse sentido, se você perde esse vínculo com o para que eu acordo todo dia? Porque a pergunta é essa. Para que eu acordo todo dia? Não é para escovar o dente. Eu estou aqui para fazer alguma coisa, para alguma obra, para algum legado. Você não perde o fio da meada, independentemente do marco cronológico que esteja te afetando naquele momento ou que alguém construiu e resolveu colocar na sua testa um selo. Esses marcos cronológicos, eles precisam, a gente precisa lidar com eles como, ok, marcos, não de destruição, mas de construção, né? Marcos que vão dizer assim, olha, está legal, agora eu estou aposentado. O que eu vou fazer com essa liberdade, com essa mudança de vida, com essa nova possibilidade? Marcos que vão dizer assim, está legal, eu já não sou nenhuma menina que eu vou poder fazer pirueta, fazer isso e aquilo, mas eu posso fazer exercício, eu posso viver a vida. Eu tenho agora que é consciente do que eu posso usar aquilo que eu posso para ser feliz, né? Para lidar com a vida. Para o melhor. Para o melhor, sem dúvida nenhuma. O melhor que eu posso fazer é com o melhor que eu tenho. Que eu tenho, né? É com o que temos para hoje, né? São dados que acabam sendo, assim, estatísticos, que servem como parâmetros, como termômetro para você avaliar para cima ou para baixo se está indo bem, se não está, se você precisa fazer algum ajuste, né? Para remodelar isso. Porque a melhor coisa, você conseguir ter o bom senso e buscar esse equilíbrio, é você aliar a juventude com a experiência. Perfeito. Você muito bem falou, 42, 45 anos, a pessoa está no, assim, tinindo profissionalmente, está na melhor fase. No auge. No auge, no conhecimento, na técnica, está apurado, já tem o know-how da coisa, né? Está bem definido. Então, se você consegue aliar a juventude, a força, aquela ganância, aquela garra, aquela vitalidade, e você consegue fazer essa mescla, essa transição, até a nível de aposentadoria, por que você tem que aposentar hoje, com 69 e faltando um dia para fazer 70, posso trabalhar? Amanhã eu não posso mais? Então, por que não uma situação gradual, constante, gradativa? E planejada. Exatamente. Hoje é tão bom a gente poder planejar, olha, até os 35 eu vou ser, sei lá, dentista, né? Dentista costuma ficar ruim na coluna, aquele negócio. Então, até os 35 eu vou encarar o mocho lá, vou sentar, vou ser dentista. Depois, quando a coluna começar a ficar ruim, o que eu posso investir? Como é que eu posso planejar, sei lá, o restaurante que eu também gostaria de ter? Vou estudar gastronomia. São planos que você hoje tem possibilidade de fazer se você enxerga que você vai viver mais e se você aproveita a condição que você tem hoje para ter um plano para esse bônus, porque é um bônus. Agora, a gente só vai conseguir planejar e ter esse tipo de olhar se a gente começar a encarar isso cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Biologicamente? Se não, eu não quero nem pensar na velhice, não quero nem pensar, só quando chegar lá. Que é a construção cruel que a gente vive hoje, a imposição, a ditadura da juventude, da, entre aspas, boa forma, né? Das silhuetas magras e sei lá, por aí vai, né? Não pode ter celulite, não pode ter barriga, não é que faz para ter barriga negativa, não sei o que. E fica essa fala, essa narrativa, essa construção social em cima só desse tipo de valor e a gente está esquecendo que tem muito mais que sustenta a vida de um ser humano até o fim. O que faz uma pessoa bela é a alma dela. É a alma dela. Biologicamente, nós temos condições de chegar aos 120 anos. Basta para isso tudo funcionar. Aplicar tecnologia. Aplicar tecnologia. Olha só, você já pensou? 120 anos. 100 anos, né? Caminhando de tênizinho. Ah, isso é bacana. E com a cabeça saudável, pensando e gerindo soluções, né? Enfim, gerando soluções e gerindo negócios, soluções. Olha que espetáculo. Agora, você imagina, pegar uma pessoa de 14, 20 anos, colocar de frente com uma pessoa de 80, 90 e você conseguir extrair. E trocar experiências, né? Trocar experiências. E talvez seja isso que a gente precise efetivamente impulsionar e provocar. Esse é um dos nossos objetivos com a nossa série Envelhecer. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta. E eu ainda queria ouvir de vocês um recadinho para aquele idoso que não está conseguindo aceitar que a idade chegou. Tá legal? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Pois é, né? Aqui a gente conversando sobre como envelhecer bem. E vamos estar falando aí mais tempo sobre envelhecimento. Manda sua pergunta, manda sua questão. Um tema que você queira que a gente fale sobre essa questão do idoso, né? De longevidade e a gente vai considerar e vai querer responder para você. Tá bom? Aqui com meus convidados hoje eu queria ainda isso, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com aquele idoso que não aceita, né? Não aceita que está ficando idoso, não aceita o envelhecimento. E aí? É não aceitar o envelhecimento, assim, não aceitar a idade é não olhar para a carteira de identidade. Agora, não aceitar estar velho, estar fora da vida é fantástico. Viva sua vida com intensidade até o último segundo, porque a vida é feita para isso. Presente é esse presente que Deus te dá de estar vivo. Então, tente viver hoje da melhor maneira possível. Deixa para ficar velho só depois que você estiver morto, porque até o último minuto você está vivo. E nós lidamos é com vida. Então, trata de frescura e vamos começar a viver dentro das suas limitações, dentro da sua capacitação. Mas hoje você tem que se melhorar em relação a ontem. E amanhã você tem que ser melhor do que hoje. A vida não é para os frouxos, a vida é fazer. Então, vamos viver com dignidade? Viva que nós estamos aqui para isso. Bacana. A endocrinologia pode ajudar muito, né? Muito. Mas só quando a cabeça está disposta a viver. Claro, claro. Sem dúvida, sem dúvida. E há momentos em que a gente não consegue encontrar essas respostas. A gente tem que encarar que muitas pessoas olham a carteira de identidade, não gostam do que vem e se entregam em processos que chegam a beirar depressão, estados patológicos. E aí, como é que a gente faz para tentar sair disso, né? Primeira coisa é buscar ajuda profissional, né? Quando a questão é de fato patológica, não é uma questão só motivacional, não é só aquele sacode que você precisa levar. Tentar buscar ajuda profissional, a família pode atuar muito nisso. É muito importante que a família esteja presente, observando isso e a gente buscar ajuda profissional. E para quem está em dúvida, né? Se é bom, se não é bom. Eu, por exemplo, vou fazer 50 agora, né? Vou comemorar, vou dar um festão, vou falar, ai meu Deus do céu, eu quero ficar fazendo 49 até os próximos 5. Nem fala, né? Nem fala, verdade. Para quem está com essa dúvida, o que eu tenho para falar é, né? Se faça essa pergunta, para que você acorda todo dia? Deus te deu a vida para você fazer uma construção aqui, para você deixar um legado, né? Você está fazendo o melhor que você pode com o presente que você ganhou, que é a vida? Então, se pergunta isso, mas se pergunta isso de uma forma honesta. A resposta está aí dentro de você, está dentro do seu coração. Quando você descobrir essa resposta, nossa, você vai querer comemorar 50, 60, 70, 72 com festa, bolinha e lima de sogra. Sem medo de ser feliz, exatamente. Isso aí é. A harmonia disso tudo, né? Buscar esse equilíbrio, né? É você saber dosar a vida e o envelhecimento está na tua cabeça. Se você está se aceitando ser velho, você não precisa ter 60. Você vai se aceitar ser velho com 30. É isso aí. Porque você vai ter a pessoa de 70 com a cabeça de 30 e produtivo. É verdade. Então, assim, a gente só vai aceitar o que a gente realmente tem vontade de aceitar. Tem um especialista, eu não sei se é o Mário Cossens, eu acho que é ele que fala e ele tem uma... Se eu achar, eu vou postar no Face. Ele fala sobre o velho e o antigo, né? E quando a gente tem essa ideia do velho, é sempre velho algo que é para ser descartado, jogado fora, não serve para mais nada, né? O antigo é algo que é precioso. Sempre tem muito valor, inclusive, né? E ele faz toda a diferença. Todo mundo quer ter uma joia antiga, uma peça antiga, eu não sei quem é antigo, porque tem muito valor. Então, em vez da gente começar a se considerar velho, tá bom, vamos dizer até antigo, né? A gente tem aí quilometragem rodada, mas tem muito valor, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, olha, brigadão pela presença de vocês. Nós vamos continuar falando desse tema e com certeza teremos vocês aqui em alguns outros momentos para a gente continuar tratando de envelhecimento, viu? Muitíssimo obrigada. Gente, olha só, hoje a gente vai terminar o programa com boa música, como sempre. Quem canta para a gente é o Eli Soares, mas eu queria te contar uma coisa. Nós vamos sortear, e lá no nosso Face, um kit do Eli, viu? Se você curtia... Se você curtia a nossa página, você vai estar participando e pode ganhar aqui um CD super especial dele que canta para a gente hoje, né, Eli? Cantando para a gente, muito bom ter você aqui. Obrigado pelo carinho, é uma honra estar aqui no seu programa. Isso aí, tu tá cuidando do teu envelhecimento? Tem medo de envelhecer? Olha, não, não tenho medo de envelhecer. Demorou muito para responder, hein? Demorou muito para responder. Uma coisa que assusta é como o tempo passa rápido, né? Verdade. Então, esse ano eu já vou ser pai, aí eu olho para trás e vejo como o tempo passa tão rápido. Eu tenho 25 anos de idade, mas eu acho que a maturidade traz várias coisas positivas para nós, né? É isso aí. E porque o tempo passa muito rápido, a gente não pode perder tempo, né? Tem que cuidar cada dia, do aqui e agora e do amanhã. É verdade. Isso aí. Então, canta para a gente, terminando o Cabeça para Cima de hoje. É contigo. Paz. Eu sou grato por tudo. Que tenho Um tesouro maior desse mundo Me foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria, todo o tempo Tenho amigos, família, muitos irmão Foi Jesus, meu amigo verdadeiro E fez tudo ao me dar a salvação E aí E aí Amém. E eu louvarei ao Senhor todo o tempo, seu louvor estará continuamente. Nos meus lábios e também no coração, Jesus Cristo será sempre minha canção.